Olá pessoal, hoje eu vim até na floresta para tentar encontrar, visualizar, observar essa ave incrível. Ouça só o som. Esse é o guardião da floresta, o seringueiro. Para quem não conhece ainda, uma espécie mística. Para quem não conhece ainda, uma espécie mística. Essa ave avisa animais andando na floresta, pessoas. Então se você ouvir o som, a vocalização dessa ave com frequência, com bastante frequência o tempo inteiro, ela está querendo mostrar que tem algum animal passando por ali. Então fica aí a dica, fica aí o aviso. É uma espécie que ela avisa todos os animais, todos os seres vivos que estão dentro da floresta. Então, conforme uma vocaliza, o outro responde e assim se forma essa sintonia que a gente está ouvindo hoje aqui na floresta. Então, vamos lá. Os fungos estão entre os seres vivos mais importantes do planeta. Os fungos junto com as bactérias, eles praticamente ciclam todos os nutrientes do planeta. Aqui na floresta, no chão da floresta, nessa estrutura aqui que a gente chama de serrapilheira ou liteira, são restos de galhos, folhas, flores e frutos das plantas, das árvores, elas vão passar por um processo de decomposição. E quem realiza o processo de decomposição são algumas bactérias, animais invertebrados também participam desse processo. E os fungos, os fungos estão entre os seres vivos que fazem o processo de ciclagem de nutrientes aqui na floresta. Abaixo das folhas, existem várias infas. Então, tem vários fungos aqui, fazendo a decomposição desse material aqui e transformando a matéria orgânica. A biomassa vegetal aqui vai ser toda transformada aqui em matéria orgânica. E os fungos atuam fazendo esse processo aqui. Aqui eu tenho o exemplo de alguns fungos, principalmente o nome popular, vulgarmente conhecido por orelha de pau, pertence ao grupo dos Bases de Homicetos e ela está praticamente fazendo a decomposição desse galho aqui. Esse galho que já não serve mais para planta, que perdeu, que caiu ou que sofreu uma injúria, ele vai ser decomposto. E quem está realizando o processo de decomposição aqui é os fungos. A presença de vários líquens. Os líquens são associações entre fungos e algas. Então, as algas são seres autotróficos, ou seja, têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, elas produzem alimento a partir da fotossíntese para elas e para os fungos. Em contrapartida, os fungos dão proteção, abrigo a essas algas unicelulares, é o grupo das algas verdes e a umidade que as algas precisam para sobreviver. Então, a gente tem aqui na presença na floresta, em vários pontos das árvores, manchas que recebem o nome de líquens. Os líquens também é um bom indicador ambiental. O local onde tem ele, sinal que o ar não está tão poluído. Porque se estiver poluído, eles não têm a capacidade de sintetizar a toxina e eles acabam desaparecendo, acabam morrendo. Também são seres pioneiros, são os primeiros a instalar em um ambiente e começar a deteriorar a matéria orgânica e a sobreviver e a transformar em um determinado ambiente. São seres multicelulares, a grande maioria deles, mas também tem organismos que são unicelulares, formados por uma única célula. Então, existem fungos formados por muitas, milhares de células, que são os multicelulares. São seres heterotróficos, não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, eles precisam de uma fonte alimentar. Então, aqui tem alguns exemplos aqui que eles estão em um tronco, em processo de decomposição, em um tronco podre. E o tronco está ficando podre porque os fungos estão liberando enzimas, está deteriorando a celulose e da qual ele está conseguindo retirar aqui os seus nutrientes, o seu alimento. Os fungos também, eles são classificados em quatro grupos principais. São os base de homicetos, ascomicetos, quítri de homicetos e zigomicetos. Então, são os principais grupos de fungos e a gente consegue observar, a partir da estrutura do corpo dos fungos, essa espécie que tem o nome popular vulgarmente chamado de orelha de pau, que aqui tem mais próximo, parecido com a orelha, essa parte visível é o corpo de frutificação, aonde aqui você tem a estrutura reprodutiva na face inferior, geralmente é a estrutura reprodutiva. Esse aqui já está bem velho mesmo e ele não desapareceu, por quê? Porque ele tem uma estrutura um pouco diferente dos demais. Mas no período seco, a maioria dos fungos desaparecem da natureza e deixam seus esporos espalhados e eles retornam na época chuvosa de novo. Então, essa parte visível aqui é o corpo de frutificação e dentro da madeira está todo o misério. O misério é formado por várias ifas que estão ramificando como se fossem raízes deste fungo aqui dentro do tronco aqui, da onde ele está tirando o seu alimento. Aqui dentro do tronco aqui é possível a gente perceber as várias ifas. Essas ifas fazem parte do corpo do fungo também, então está ramificando aqui dentro da madeira. A gente percebe que existe uma ramificação. Então, essa ramificação aqui, tudo faz parte da estrutura corporal desse fungo que está dentro da madeira. Aí uma curiosidade importante. O maior ser vivo do planeta Terra é um fungo que está localizado lá no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Ele tem 8,9 km² de extensão e aproximadamente 2.400 anos. Então, é considerado o organismo vivo maior da Terra e é um fungo, pertence ao Reino Fungi. Outra informação importante. Os fungos armazenam glicogênio como reserva, assim como os animais. E a estrutura da parede do corpo desses organismos é formada de quitina, assim como o exoesqueleto dos artrópodes, que também pertence aos animais. Então, são organismos césseis, não tem movimentação, parecidos com plantas, só que não tem a coloração verde, ou mesmo parecido com algas, que não se movimentam, ficam parados em substrato, porém tem muita estrutura semelhante à estrutura dos animais. Aí é tanto que é um reino à parte, Reino Fungi, aonde envolve todos os fungos. Reino Fungi, Reino Fungi, Reino Fungi, Dentro da floresta, às vezes é difícil você encontrar algum fruto para alimentação E bate aquela dúvida, será que é tóxico? Será que eu posso ingerir? Então a primeira dica é observar os primatas, os macacos, se eles estão se alimentando, se eles estão comendo Então são espécies da fauna, se alguns animais estiverem se alimentando, mostra que aquele fruto não é tão tóxico para o ser humano Cuidado, porque tem algumas aves que elas conseguem fazer a digestão de alguns frutos tóxicos E nós, seres humanos, não temos a mesma capacidade Então aqui na floresta, andando aqui na floresta, eu encontrei vários frutos caídos ao solo Ela recebe o nome popular de goiaba, fruta, goiaba de anta, fruta de anta É um fruto comestível, esse está caído ao solo, então já está um pouquinho degradado, já está estragando já Está entrando em processo de decomposição Mas é um fruto comestível que você pode estar utilizando na alimentação Aqui está a folha dessa planta, dessa frutífera Então são algumas pequenas que tem aqui no espaço Então você observa que elas estão em processo de regeneração natural Em uma clareira E lá no alto está a planta mãe, a matriz Que foi de onde esses frutos caíram Então no solo da floresta você encontra vários desses frutos caídos Que servem de alimento para fauna Para vários seres vivos que utilizam na sua alimentação Que nós, seres humanos, no momento de necessidade Se precisar de uma alimentação extra Ou complementar Também podemos usar e fazer uso desse fruto na nossa alimentação Então quando você estiver使ado, você precisa de um papel Ou então façam Que dá umко says Que dá um detalhe São uma coisa Que dá pra pra você Que dá um papel E esse fruto na nossa